Olá, a presidenta Dilma Rousseff desembarcou há pouco em Paris. Na segunda-feira ela participa ao lado de outros governantes da 21ª Conferência do Clima, a COP21, que pretende fechar um novo acordo entre os países para reduzir a emissão de gases do efeito estufa e o aquecimento global. O repórter Ricardo Carandina está em Paris e tem outras informações. A presidenta Dilma Rousseff já está em Paris para participar da COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A presidenta vai apresentar oficialmente a meta brasileira de redução nas emissões de gases de efeito estufa de 43% até 2030. Nas próximas duas semanas, representantes de 195 países vão se reunir na 21ª Conferência das Partes, a COP21, para debater um novo acordo que seja capaz de combater as mudanças climáticas. De acordo com o embaixador José Antônio Marcondes de Carvalho, um dos líderes da delegação brasileira na COP, vão ser feitos esforços para estabelecer um acordo ambicioso de corte nas emissões. De acordo com a ministra Isabela Teixeira, a Conferência de Paris representa a ambição para um novo rumo de desenvolvimento no mundo. Antes de embarcar, a presidenta determinou a criação de um grupo que será responsável por implementar a estratégia para redução de emissões de gases e ações para reduzir o desmatamento. Veja na reportagem da equipe da NBR. A Conferência do Clima de Paris, a COP21, vai reunir participantes de 195 países. O encontro é realizado todos os anos para tomar decisões a respeito do combate às alterações climáticas. Em Lima, no ano passado, as delegações aprovaram um rascunho zero de um futuro acordo global do clima. O documento, além de ressaltar a responsabilidade histórica dos países desenvolvidos na emissão de gases estufa, pediu a análise de oportunidades ambiciosas para conter o aquecimento global. Este ano, a meta é fechar o acordo para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e assim limitar o aumento da temperatura no planeta em 2 graus Celsius até 2100. A presidenta Dilma Rousseff representa o Brasil nesta edição da COP. Durante a última Assembleia das Nações Unidas, em setembro, ela anunciou que o Brasil vai reduzir em mais de 40% as emissões de gases estufa até 2030. A meta será uma das que o país vai levar para a Conferência do Clima de Paris. Será de 43% a contribuição do Brasil para a redução das emissões de gases de efeito estufa até 2030, com base em 2005. Neste período, o Brasil pretende o fim do desmatamento ilegal, o reflorestamento de 12 milhões de hectares, a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas, a integração de 5 milhões de hectares de lavoura, pecuária e florestas. O Brasil quer garantir ainda 45% de fontes renováveis na matriz energética, com a participação de 16% de etanol e outros produtos da cana-de-açúcar. Também prevê um aumento de 10% na eficiência energética. Somos um dos poucos países em desenvolvimento a assumir meta absoluta de redução de emissões. Nossa INDC inclui ainda ações que aumentam a resiliência do meio ambiente e reduzem os riscos associados aos efeitos negativos da mudança do clima sobre as populações mais pobres, mais vulneráveis. A proposta brasileira vai ser oficialmente apresentada aqui em Paris durante a COP21, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A presidenta Dilma Rousseff criou uma comissão que vai ser responsável por coordenar e acompanhar a implementação da estratégia brasileira de redução das emissões de gases de efeito estufa que são provocadas pelo desmatamento ou degradação. A comissão vai ter representantes do governo federal, de estados e municípios e de organizações da sociedade civil e vai integrar as políticas públicas de florestas, biodiversidade e mudança do clima. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à França para participar da COP21. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.